A saudade já não é mais suportável, eu não consigo mais. O aperto no peito já se tornou a maior dor física que eu já senti. Com a tua falta, faltou-me também o ar, o chão, a vida. Algo tão desesperador, tão agoniante, que me fez passar o dia todo tentando encontrar algo teu. Eu revirei todos os cômodos da nossa casa. Eu queria uma lembrança física da tua passagem pela minha vida. Algo palpável, algo real. E não só as imagens que têm me atormentado os pensamentos dia e noite. Um fio de cabelo, um perfume esquecido, uma peça de roupa, qualquer coisa. Qualquer marca tua que me desse a falsa sensação de que ainda está aqui. Mas o tempo não perdoou. Foi em vão a minha procura. Nada restou de ti. Foi então que eu me vi no espelho. E, embora abatido, entristecido, um semblante doente de quem nada espera mais, eu ainda podia ver o meu reflexo. Acabei encontrando justamente o que eu buscava. Porque nada traduz tão fielmente a tua passagem por mim do que a minha própria existência. E, embora abatido, entristecido, E, embora abatido, entristecido, eu ainda não perdoou. E, embora abatido, entristecido, E, embora abatido, entristecido, E, embora abatido, entristecido, E, embora abatido,